Vai trocar de carro? Não perca essa oportunidade! Autoshopping Global, comprando até dia 1º de outubro, últimas semanas para você aproveitar a campanha global da sorte, para você concorrer ao novo HB20 zero quilômetro. Fácil de concorrer, comprou um carro, até o dia 1º de outubro já está concorrendo ao novo HB20 zero quilômetro e o sorteio vai ser fantástico, aquela festa, lembrando, tem as facilidades. Webmotors de Santander, financiamento para fazer um financiamento que cabe no seu bolso. E aqui são 68 lojas, mais de 3 mil ofertas. Tem o site autoshoppingglobal.com.br, tem o aplicativo também para você conferir as ofertas. Então não perca a oportunidade de comprar um carro e ter a chance de ganhar um outro carro zero quilômetro, que é o novo HB20. Mas lembrando, são as compras até o dia 1º de outubro. Avenida dos Estados, número 8 mil, Autoshopping Global, um mundo de carros para você e oportunidade de comprar um carro e ganhar outro. Última semana, se eu fosse você, eu não ficava de fora dessa. Autoshopping Global, aproveite!